Uma indústria está pintando um lote de 80 peças. No primeiro dia, pintou um quinto do lote. Então, no primeiro dia foi um quinto. No dia seguinte, pintou 316 das peças restantes. Então, 316 das peças restantes, não é de tudo, né? Em relação ao lote todo, a fração que representa o número de peças que ainda precisam ser pintadas, é a fração do que precisa para o total. Aí você, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Olha para cá, vamos lá. Primeira coisa, separa aqui. Primeiro, o que é o método dos 50? Só de você sublinhar, você já consegue identificar 50% da questão. Já identificou, por quê? O problema é de fração, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa é separar aqui. Qual o meu total, galera? 80. Primeiro dia, ele pintou um quinto do lote. Show de bola. Então, no primeiro, ele pintou um quinto de 80. Show de bola? Um quinto do lote, que é 80, de lote, de 80. Galera, você liga nessa dica aqui do MPP. Toda vez que aparecer dá, dá e dó, você multiplica. Tudo bem? Estou numa questão de fração e apareceu dá, dá e dó. Você faz o quê? Multiplica. Show? Então, aqui, galera, a gente vai multiplicar. Vai ficar como a brincadeira? Vai ficar um quinto vezes 80. Tá? E aí, como você pode fazer 80 vezes 1, que é 80, e dividir por 5. Então, aqui, tem que fazer 80 dividido por 5. 80 dividido por 5 dá 16. Então, aqui, no primeiro, ele fez o quê no primeiro? No primeiro, ele fez 16. Show de bola? Tranquilo, deixa eu chegar esse pra lá. No primeiro, ele fez quanto, gente? Ele fez 16 no primeiro. Maravilha? Primeirinho, ele fez 16. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Antes de tudo, eu vou achar o restante. Por quê? No dia seguinte, pintou 3,16 do restante. Então, eu tenho que achar as peças restantes, antes de tudo. As restantes, galera, vão ser 80 menos 16, que dá... 80 menos 16, que dá quanto? 64. Essas são as restantes. Agora, no segundo dia, vou botar aqui o segundo. Ele fez 3,16 de 64, que são as peças restantes, viu? É só ter paciência pra não errar. 3,16 de 64, tudo bem? De novo, dado é a dor, multiplicou, né? Pode até repetir pra rimar, mas você lembra que multiplica. 3,16 vezes 64, tudo bem? E aí, o que eu vou fazer malandramente? Eu vou dividir primeiro, que a conta fica menor. Então, a 64 por 16 dá 4, 3 vezes 4 dá 12. Então, no segundo dia, ele fez 12. Show de bola, tá aí? Tranquilo? Agora, galera, preste atenção. Eu tenho que achar aquilo que representa o que precisa ser pintado. Vamos lá? As que precisam ser pintadas. Vamos lá? Aquelas que precisam ser pintadas. Vamos lá? Aquelas que precisam ser pintadas, galera, vão ser... Posso pegar aqui, ó, o restante já é 64, né? Então, eu posso pegar 64 e tirar as 12 que saíram, ou seja, são 52. Tudo bem? São 52. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Ele pediu qual razão? Precisa ser pintado, né? Vou botar precisa. Só escrever abreviar precisam sobre o total. É isso que ele quer, a fração. Acho que precisam ser pintadas em relação ao total. Quantas precisam ser pintadas, gente? 52. E qual é o total, galera? 80. Perdão. Agora, eu tenho que fazer o quê? Simplificar essa bagaça. Vou dividir logo por 4, tá? Se tu não viu 4, vai por 2, dá no mesmo. 52 dividido por 4 dá 13. 80 por 4 dá 20. Então, quanto dá essa brincadeira? 13, 20 avos. Tá aí. Qual é o meu gabarito? Letra? B. Marca aí o V da vitória na letra B. Show? Então, muito conteúdo bom pra você arrebentar. Tá legal?